Galera, hoje é o dia do lançamento oficial aí do filme de Kimetsu no Yaiba aqui no Brasil E obviamente não poderia faltar um vídeo aqui no canal falando a respeito aí desse maravilhoso filme Que aguardamos aí esse lançamento tão, mas tão esperado Por causa disso galera, agora vamos encher o saco aí, vamos fazer uma petição De estar estreando agora no Brasil a segunda temporada Porque obviamente depois do dia 13 de 5 de 2021 Aí todos os fãs de Kimetsu no Yaiba vão estar cobrando a segunda temporada aqui no Brasil Eu espero que não seja toda essa novela que foi aí para a liberação do filme aqui no Brasil Porque o filme foi lançado em outubro aí de 2020 Então foi basicamente depois de sete meses que foi lançado oficialmente aqui no Brasil Acredito eu que não será assim, entre aspas, tão chato e tão demorado aí a segunda temporada aqui no Brasil Tanto que eu fiz vídeos aí recente falando que a segunda temporada está em torno aí do segundo semestre Para estar lançando aqui para todos nós Tanto em relação aí legendado como dublado E galera, e isso é muito importante aí pelo fato do filme de Kimetsu no Yaiba Ter quebrado vários recordes aí em relação por ser um anime E isso obviamente abre várias portas para outros animes também aqui no Brasil E isso galera me deixou muito, mas muito feliz Tanto que o hype aqui do canal, tanto que o crescimento foi graças obviamente a vocês E também ao anime Kimetsu no Yaiba Eu agradeço muito aí a autora desse anime E também a vocês aí que estão se inscrevendo constantemente E que gostam do conteúdo nerd aí E principalmente de Kimetsu no Yaiba Que ultimamente tem sido o foco aqui do canal Obviamente eu sempre trago vídeos sobre outros animes Mas no momento que eu estou trazendo mais aí É sobre Kimetsu no Yaiba Pelo fato dos inscritos do canal Serem fãs aí demais desse anime Assim como eu E eu estava fazendo minhas pesquisas galera Em relação a valores O valor do ingresso aí nos cinemas brasileiros Eu fiz uma média, ele está uma média aí No valor inteiro de R$35 Então no caso eu não sei em quais cinemas assim Digamos, as cidades estão liberadas Para estar passando aí o filme Eu sei que aqui na minha cidade tem o Cinemark Que a gente pode estar assistindo E o valor está basicamente isso Mas quem é estudante tem aquela situação aí De estar pagando meia no ingresso Que também vai ser maravilhoso ver esse filme no cinema E quando eu ver esse filme no cinema galera Eu vou trazer aqui qual foi aí a minha expressão Em relação a estar vendo em telonas Por mais que eu já tenha visto o filme várias e várias vezes Você vê numa tela de cinema aí É muito, mas muito diferente E galera, com certeza ele vai passar aí Dragon Ball Super Na verdade o filme do Dragon Ball Em relação ao Broly Que foi também fantástico aqui no Brasil Mas acredito que Kimetsu no Erba Independente de qualquer coisa Ele vai bater vários recordes Aqui no Brasil E nós como fãs Temos que fazer aí a nossa parte E estar assistindo esse filme aí Nos cinemas Obviamente, se possível E tudo seguro Eu queria galera Que vocês deixassem aí nos comentários Se você já assistiu esse filme aí Nos cinemas Beleza? Você fala Boa, que eu já assisti no cinema O filme foi maravilhoso Eu agradeço muito a autora aí Desse anime E que vem aí A segunda temporada E falar em comentários galera Em todos os comentários Aí desse vídeo Eu vou deixar um likezão E um coração E me perdoa Dos comentários aí Tem muito comentário Que eu deixei de responder Eu vou separar um dia Para responder todos os comentários Pelo fato dessa semana Eu estar trazendo vídeo Todo dia Então eu tenho um certo trabalho Em estar fazendo aí Vídeo todos os dias Porque eu tenho A minha vida pessoal Tenho meu trabalho Tenho meus estudos Então assim Fico um pouco apertado Eu tenho que deixar Digamos entre aspas Deixar de fazer uma coisa Para estar fazendo vídeo Conteúdo Aqui Para vocês Então eu conto com a ajuda De todos vocês Deixando um comentário E também me entendendo Se eu demorar Para responder vocês E desde já Eu peço desculpa A todos vocês E lembrando Eu vou deixar Um likezão Em todos os comentários Desse vídeo E um coração A meta de comentários Para esse vídeo Galera É de 100 comentários E de likes aí É de 100 likes E mil visualização E lembrando a todos Quando eu bater 10 mil inscritos Eu vou divulgar galera Todos vocês Que tem um canal No Youtube Assim como eu Independente dos seus inscritos E do seu conteúdo Eu vou estar divulgando Falando do seu canal Aqui no meu vídeo Para o pessoal Entrar e se inscrever E falar também Em divulgação O primeiro link É o grupo aí Do Discord Do canal do Bucky Tem aí aproximadamente 600 pessoas Só nesse grupo Do Discord E também O segundo link Da descrição É o grupo Do WhatsApp Do canal do Bucky Lembrando É o segundo grupo Que o primeiro aí Já está com 257 pessoas Já está lotado Esse grupo aí O segundo do grupo Está com aproximadamente 150 pessoas Então juntando aí Os três grupos Tem quase mil pessoas Galera É muito otaku É muito nerd E nesses grupos E nesses grupos Galera Obviamente Você pode estar Divulgando aí O seu conteúdo Da internet Para o pessoal Entrar e interagir Deixar o like Se inscrever Enfim Lembrando a todos Sendo um conteúdo lícido E também Lembrando a todos Quando vocês entrarem Galera Leia as regras Porque é muito importante Vocês lerem As regras aí Do grupo Beleza Mas lembrando Você pode sim Divulgar aí O seu conteúdo Da internet Lembrando Sendo o conteúdo aí Galera Lícido Beleza E vocês aí Que ficaram até o final Do vídeo Eu peço que você Deixe aí Uma nota De 0 a 10 Qual foi sua nota Em relação aí Ao filme de Kimetsu no Yaiba Então galera Eu vou ficando por aqui Um abraço do Buck Até o próximo vídeo E tchau tchau